Quando for fazer a inversão de fala, por conta do equipamento, eu pauso o tempo Para os senhores não terem nenhum prejuízo e fiquem à vontade, os senhores estão com a palavra Primeiramente, gostaria de cumprimentar a V. Exª, Dr. Mário Selegato, magistrado de nossa comarca, presidente dessa sessão Apesar do nosso pouco convívio, até pelo pouco tempo que o senhor está aqui na nossa comarca Mas faço minhas as palavras do Dr. Danilo Quando temos alguém no seu calibre, alguém trabalhando da maneira que o senhor trabalha A justiça andiraense fica tranquila Então, assim eu externo meus respeitos ao senhor, à pessoa do senhor e ao trabalho que o senhor realiza Obrigado Dr. Danilo, representante do Ministério Público Também tenho um pouco convívio, até pela área que a gente atua Mas da mesma forma, expresso meus respeitos, admiração pelo profissional que o senhor é Conheço, apesar do pouco convívio, mas conheço o trabalho do senhor E os trabalhos extraordinários que o senhor desenvolve Sabemos que o Ministério Público, algumas vezes, comete alguns exageros E esses exageros se dão, acontecem, pelo momento da denúncia E muitas vezes, pela falha da investigação processual Como é o caso que nós veremos aqui adiante No momento da denúncia não se tem ainda material suficiente Para se oferecer uma denúncia coerente Talvez coerente para o caso E ela acaba vindo de forma desproporcional Mas em nenhum momento isso diminui Nossa admiração e respeito pelo órgão do Ministério Público E especialmente pela pessoa do senhor Cumprimentamos também os funcionários, todos os funcionários do judiciário Polícia Penal, Polícia Militar Meu colega doutor Ronaldo Douglas Meu amigo de adolescência Sinto muito encontrá-lo nessas circunstâncias hoje Mas quero te dizer o seguinte Que tudo que for falado aqui E que já foi falado, que for falado Não é contra você, sua esposa Ou muito menos contra o Danilo É sobre os fatos que aconteceram Como o doutor Danilo já expôs Tá certo? Então, mais uma vez, meus respeitos E cumprimento também todos os presentes E finalmente eu me dirijo Ao conselho de sentença Primeiramente eu gostaria de deixar meus agradecimentos aos senhores Pela disposição Apesar de terem sido convocados Mas a disposição dos senhores Poderia ter inventado uma desculpa Trazido um atestado, alguma coisa e não estarem aqui Então eu quero apresentar Os meus agradecimentos pela disposição Estarem aqui hoje Realizando um trabalho muito ingrato Que é o de julgar um semelhante de vocês Só que essa ingratidão Que vocês verificam nesse momento Pode ao final dessa sessão Ao final do dia, hoje Se tornar algo muito Muito bom pra vocês Quando souberem Que vocês fizeram justiça Que votaram de forma consciente Os que existem, que serão perguntados E fizeram justiça E eu quero lembrá-los também Da responsabilidade dos senhores Somente votando De forma responsável De forma consciente Analisando todos os fatos Todos os depoimentos Que aqui aconteceram Que terão a possibilidade De mais tarde A noite, hoje De botar a cabeça no travesseiro E dormirem tranquilos Sabendo que foi feito o certo Que foi feito justiça Que não nos deixamos levar Por algumas falas Certo? Então Mais uma vez eu peço Atentem-se aos fatos Somente aos fatos Aos depoimentos Que estiveram aqui Então, mais uma vez Meus agradecimentos E meus respeitos Aos senhores Há pouco Quando eu falava Me dirigia Os cumprimentos ao Ministério Público Ao doutor Danilo Eu falei A desproporcionalidade Primeiramente Eu gostaria de dizer o seguinte Como o doutor Danilo Já apresentou Toda a dinâmica Vai ser Claro, obviamente Que eu não preciso Não vou entrar Nessa questão Porque Muito bem explicado Por ele Não há necessidade Podemos passar Diretamente Para a nossa Tese de defesa Então Quando eu estava Me dirigindo Ao Ministério Público Os cumprimentos Ao Ministério Público Eu disse Da desproporcionalidade Da denúncia Como que chega Uma denúncia Muitas vezes Uma investigação Falha Como nós veremos Aqui por alguns pontos E ela chega Para que se ofereça Essa denúncia De forma desproporcional Que é o que está acontecendo Aqui hoje Totalmente Desproporcional E por que Que eu falo isso Que é desproporcional Porque Em nenhum momento Nenhum momento Desde que vocês Estão ouvindo aqui Foi falado Foi provado Melhor dizendo A tentativa De homicídio Não houve Tentativa de homicídio E muito menos Corrupção de menores Então Essa denúncia Ela veio De uma forma Totalmente Desproporcional Totalmente De fora Do que realmente É O delito Cometido Pelo Pelo Claro Pelo réu Nós vimos Pelo depoimento Do réu Da vítima Dos pais da vítima Do Samuel De todos que depuseram Aqui hoje Conforme eu já disse Nunca houve Intenção Do claro E do Samuel Em matar Em tirar a vida Do Danilo O que houve Simplesmente O que houve Foi uma tentativa De defesa Pelo Danilo Já disse Que eu ia falar E realmente vou Porque é O que nós entendemos E que eu espero Que vocês entendam Ao final O Danilo Melhor dizendo O claro Ele simplesmente Se defendeu De uma agressão E todos os depoimentos Comprovam isso Todas as provas Que foram mostradas Comprovam isso Ele agrediu Com uma garrafada Ou seja Ele iniciou as agressões Quem iniciou as agressões Foi o Danilo Iniciou as agressões Claro Correu Ele correu Atrás E claro Foi obrigado A se defender Quando pega a garrafa E joga Ele está se defendendo Está tentando afugentar O Danilo Para que não continuasse As agressões Injustas Iniciadas Por aquele Que é tido aqui Como vítima Que na verdade Deveria estar sentado No banco dos réus Se fosse o inverso A situação Porque ele iniciou Ele iniciou a briga Lá no bairro Carrapeiro Dias atrás O claro Não agrediu O Danilo Ele simplesmente foi lá Para separar Uma briga Com outra pessoa Tal de Caio Cisoto Que não foi ouvido Aqui também Ali Deve ter gerado Uma Uma animosidade Entre o Danilo E o Caio Que depois Vieram essas agressões Então Senhoras e senhores Eu Inicio Dizendo E vou bater Nessa tecla O tempo todo Que O Caio Com o auxílio Do Samuel Em nenhum momento Teve a intenção De tirar a vida Do Danilo Vários fatores Vão demonstrar Isso aqui Para vocês Por exemplo Lá no bairro Carrapeiro Caio teve em suas mãos Um tijolo Que poderia ser Uma arma Poderia ter acertado O Danilo Derrubado E continuaram E mataram ele ali Se fosse o caso Se tivesse um motivo Nenhum momento Foi demonstrado um motivo Aqui Para que Caio Tivesse a intenção De matar o Danilo Nem pelos depoimentos De ninguém O próprio Danilo Suposta vítima Cai diversas vezes Em contradição Diferentemente De Caio De claro Desculpe Que Nos relata Tudo o que aconteceu De forma Clara Nos faz entender O que realmente aconteceu Diferentemente Da suposta vítima Tá Então repito aos senhores E vou repetir várias vezes Nunca houve Tentativa De homicídio Intenção De tirar a vida Nós vamos verificar Isso aqui à frente O réu Somente Se defendeu Das agressões Sofridas Por aquele Que hoje A tira aqui Como vítima Simplesmente isso Veja bem Para iniciar Faço algumas perguntas E responderei Na sequência Qual o motivo? Não foi demonstrado Conforme já disse Não foi demonstrado o motivo O réu teria Para desejar tirar A vida de Danilo Veja bem O que ficou claro É que houve uma briga Agressões mútuas Iniciada por Danilo Tá certo? Agressões dos dois lados Não tem nenhum santo Nessa história Os dois se agrediram Os três Melhor dizendo Outra pergunta Que faço aos senhores Quem quer cometer Um suicídio Desculpa Quem quer cometer Um homicídio Qualquer um de nós Aqui resolvesse Matar alguém Nós iríamos Iríamos Emboscar essa vítima Nas proximidades Da sua casa Perto Menos de 60 metros 100 metros que seja Da sua casa Melhor Sem nenhuma arma Na mão Sem nenhum canivete Na mão E iria lá Para emboscá-lo Ainda mais sabendo De certos históricos De agressão Como é o caso Do Douglas Ele falou aqui Que ele agrediu O próprio filho Seria facilmente Se eu fosse lá Para tentar Se o Melhor dizendo O claro Tivesse ido lá Para tentar tirar a vida O Danilo poderia ter chamado O pai para ajudar E eles teriam tirado a vida dele Tá certo? Então Veja bem Sem qualquer armamento Contando somente Com a força física E com a sorte Ele iria lá Emboscar A sua Possível vítima Uma tarde ali No soco Perto da casa dele Fica essa pergunta Para os senhores pensarem Vou repetir aqui A briga Que aconteceu lá no carrapeiro No dia 8 de setembro Quem apanhou Foi Danilo Ele chegou em casa Com a camisa rasgada Não estou dizendo aqui Que o cara não bateu Só que quem apanhou Foi Danilo Pior Chegou em casa Apanhou de novo Do pai Agora Se lá no carrapeiro Lá no bairro carrapeiro O claro Quisesse Já disse isso E repito Ele teria Com esse tijolo Que ele teve Em suas mãos Poderia ter agredido O Danilo E possivelmente Matado ele ali Tá Aí eu pergunto Para os senhores Quem tem motivo Quem teria tido motivo Para agredir Para tirar a vida De alguém Claro Tirar a vida De Danilo Não apanhou Não aconteceu nada Ou Danilo Que apanhou Apanhou do pai Apanhou perto dos amigos Apanhou do pai Certo Imagine a vergonha Que esse cidadão estava Imagine a gana Que ele tinha No claro Fica muito Cristalino O senhor Se eu disse Que Se alguém Tinha Algum motivo Para iniciar A briga Como iniciou E possivelmente Tirar a vida Tanto é que Ameaçou Vou te matar Seria Danilo Tirando a vida De claro Não o inverso Do que está acontecendo aqui Tá certo Então eu queria Que vocês atentassem Se os senhores Se atentassem Para esse detalhe O motivo Tá Falando um pouquinho Só desse Continuando aqui Continuando aqui O doutor Danilo Já colocou muito bem Quais são as razões Do tribunal do júri Qual o crime Que deve ser julgado aqui Só para relembrar Homicídio Homicídio Infanticídio Aborto Instigação Auxílio Induzimento Ao suicídio O que não é Um desses É o caso Nenhum desses crimes Aconteceram aqui Aí A acusação Pode falar Ah mas Assumiu o risco Como que Assumiu o risco Se ele parou De bater Em determinado momento O próprio Claro Falou aqui Para a gente Em seu depoimento Que quando ele viu Que o Danilo Não lhe oferecia Mais perigo Depois de ter Corrido atrás dele E ter agredido Ele parou de bater O fato do Cidadão Estar voltando Com o boné Para casa Isso é irrelevante Para o caso aqui Chinelo Foi colocado aqui Pela Acusação Chinelo Ninguém disse Que ele correu Com o chinelo Diz que quando ele saiu De manhã de casa Ele estava Com o chinelo No pé Mas no momento Da briga Ninguém sabe Se ele estava De chinelo Ou não Então Totalmente possível Ele sair Correr Até onde foi Sem o chinelo Ter deixado Esse chinelo Outra coisa Foi falado aqui Do tempo O Danilo Nesse momento Não teve tempo De acertar O Caio Estavam longe Por isso Ele joga a garrafa Não tinha chegado Até ele ainda Correto Então Todos os fatos Mostram que O claro Simplesmente Auxiliado pelo Samuel Defendeu-se De uma agressão Iniciada Pelo Danilo Por quem Hoje é tido Como vítima Falamos do A acusação Fala do tamanho Do Samuel Rapaz franzino Aproximadamente 60 quilos Concordo Só que nós Não contamos O seguinte Não contamos O fator surpresa Quando Samuel Chega para auxiliar O claro Porque ele já estava Ia ser agredido Com um pedaço De pau Que o Danilo Trazia em suas mãos Ele pega Ele de surpresa Ele pega por trás E não é segredo Para ninguém Ele mesmo fala Peguei Dei um mata-leão Então Mesmo uma pessoa Pequena Como ele Temos o Danilo Um cidadão Bem mais alto Que ele Mas é totalmente Possível Pela surpresa Empurrá-lo Passar uma rasteira E aí Acabaram se embolando Aí não discutimos Claro Auxiliado por Samuel Bateu Obviamente Isso é claro Não tem discussão Contra isso De forma Talvez exagerada Sim Mas só que Ele mesmo afirma E todos os depoimentos Aqui afirma Que Quando ele viu Que o Danilo Não poderia mais Não iria mais Não oferecia mais Risco para a sua vida Ele simplesmente Parou de bater Parou de agredir A denúncia E a defesa Melhor dizendo E a acusação aqui Ela tenta Nos passar Que foi um crime Tentado Não se consumou Foi um crime Tentado Uma tentativa De homicídio Só que Colocamos mais uma vez Não foi homicídio Não foi tentativa De homicídio E sim o réu Se defendendo Pode parecer repetitivo Mas eu vou falar isso aqui Porque É a verdade É o que aconteceu Realmente Senhoras e senhores Vejamos Para que um crime Seja considerado Tentado Como busca Passar a denúncia Nós temos primeiro Que entender O que é esse crime Tentado Diz lá no artigo 14 Do código penal É tentado O crime Quando For iniciada Essa execução E ela não se consumar Não terminar Por circunstâncias Alheias A vontade Do agente Quem é o agente? O claro E guardem bem Essas palavrinhas Circunstâncias Alheias A sua vontade Que significa Algo Ou alguém Deveria ter impedido Que claro Continuasse com as agressões A acusação Fala aqui Que Foi pela chegada De Populares Outras pessoas Samu Mas não Simplesmente Porque claro Percebeu Nunca teve Primeiramente Nunca teve a intenção De tirar De ceifar A vida de Danil E percebeu Que Danilo Que havia iniciado As agressões Não lhe oferecia Mais risco E outra Não estava Desacordado Haja visto O vereador Marcelo Falou aqui Que falou Para ele Fique deitado Fique quieto Você foi agredido Se ele tivesse Desacordado Tivesse inconsciente Ele não teria Entendido isso Não teria obedecido A A A sugestão Do Marcelo Ele teria Se levantado Corrido atrás Vindo para a casa dele Ou alguma coisa assim Até porque estava muito perto Da casa dele Lá na audiência De De instrução A magistrada Afirmou Que Claro Foi impedido Por terceiros Somente ela Falou isso Uma vez Nunca 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 Teve alguém Que chegou E tirou O Claro Ou Samuel Ou ambos De perto Ou de cima Do Danilo Para que eles pudessem Parar Para que eles parassem Por vontade Por vontade Própria Por Sei lá Arrependimento Pararam De agredir Por perceber Que não oferecia Mais risco Para a vida dele Porque no começo Era a vida dele Que estava em risco Quando o Danilo Após acertar A garrafada Sai correndo Atrás dele Pegar um pedaço De pau Que estava na árvore Que foi mostrado Aqui Nós temos nos autos E sair correndo Atrás dele Ele começou A se defender Ele jogou Garrafa Que ele encontrou Até que o colega Samuel Chegasse Lá E auxiliou Todos nós Sabemos aqui Que Samuel Conforme já disse Repito Pegou de surpresa Conseguiu derrubar Você embola Começa a bater É muito difícil Você parar Até que você veja Que a pessoa parou De oferecer risco Para você Então Mais uma vez Claro Cessou as agressões Por sua vontade própria Ninguém Algo Nada 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 Impediu Que ele continuasse Está certo? Se ele quisesse Se tivesse intenção De matar Se ele tivesse intenção De tirar a vida Do Danilo Conforme foi pregado Aqui desde o começo Ele teria continuado E possivelmente Teria tirado a vida Porque se já tinha pessoas ali Ninguém chegou perto Nós não achamos ninguém Que tenha aparecido Nos autos Ou Nenhum depoimento Foi falado Que alguém falou Para com isso Pelo menos Tá bom Já chega Você já bateu demais Ninguém falou isso Ele por consciência própria Resolve Resolve parar de bater Desconstruindo Dessa forma Essa tese De crime Intentado Certo? Então A gente percebe Aqui algumas Incoerências Nesse caso Veja bem Nunca houve Um crime Contra a vida O que aconteceu Foi que o réu Após ser atingido No rosto Relembrando Por uma garrafada Aí pode falar Mas uma garrafa É capaz De machucar alguém Não se bate O que acerta Primeiro é a garrafa Mas depende Da intensidade Da força Que eu ponho Com essa garrafa Se eu pegar Isso aqui Isso aqui Não vai machucar Vazio Mas a intensidade Que eu colocar Pode sim machucar E foi o que aconteceu Que machucou Claro Com o arremesso Da garrafa Ou com a batida Da garrafa No rosto dele Tá? Após isso Danilo Correu atrás de Claro Sentido a rua Paraná Lógica de um real E esse passou A se defender Como que ele passou A se defender? Inicialmente Jogando garrafas Achou duas garrafas Lá e jogou nele Por sorte Mas sem nenhum Sem em nenhum momento Ter pensado nisso Antes Por sorte Ele estava com um amigo Samuel Que veio ao sinial O que nós podemos questionar É a intensidade De como se defendeu Não discutimos Talvez ele tenha sido Um Ido além Da necessidade Mas em nenhum momento Houve intenção De matá-lo E em nenhum momento Houve alguém Que impedisse Que ele o matasse Sabemos também Que para que se configure Como tentativa O crime tem que ser Doloso Ou seja Tem que haver intenção E já falamos De intenção Em nenhum momento O réu saiu Da sua casa Seja de manhã A tarde Passou Foi trabalhar Passou No relogeiro Bebeu refrigerante Em nenhum momento Desse dia Desse fatídico dia Houve uma combinação O fulano Vamos lá matar O Danilo Vamos esperar Ele Vamos matar Nada 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 pelos depoimentos Que ouvimos aqui Deixe esse indício De que houve uma intenção E uma combinação Entre ambos Para ir lá matar E vou voltar aqui No que eu já falei Se tivesse acontecido isso Concordo comigo Que pelo menos uma faca Um canivete Um revólver Por sei lá o que Alguma coisa Estaria em suas mãos Uma pedra Que fosse Poderia ter pego Na beira da rua Na virada da rua Na sarjeta Uma pedra que fosse Para acertar O Danilo Mas falam que Lá no parque linear O Samuel atingiu ele por trás Não foi no parque linear Samuel já falou Que deu um mata-leão nele Quem estava Com um pedaço de pau Na mão Era o Danilo E não o Samuel Aí eu pergunto mais ainda Rapidamente Por que que Danilo Se foi agredido No parque linear Como ele fala Que foi Ele não corre Para a sua casa E ele corre Sentindo rua Paraná Dando chance Para o Samuel Segurá-lo E impedi-lo Totalmente Fora da realidade A tese colocada aqui E aí Você vai lá? Boa tarde a todos. Vou utilizar os cumprimentos do doutor Pascoal, estendê-los novamente, só para não demorarmos mais do que o necessário. Eu pedi para o doutor Pascoal que eu gostaria de falar um pouco, ele que é o nomeado para fazer, mas eu gostaria de falar porque eu vi algumas coisas e que eu achei que estavam contrárias à verdade. E eu gostaria de falar algumas coisas simples. Vamos começar pela denúncia. Vocês receberam aí os fatos das alegações finais, a sentença, vocês devem ter recebido. Põe para mim, fazendo favor, é a alegação fina do Ministério Público, lá tem a denúncia 106.1. Deixa no fato 1. Vamos começar lendo ali. No dia 12 de setembro de 2023, por volta das 18 horas, no Parque Linear, situado de fronte ao cruzamento das ruas Santa Catarina e Paraná. Ponto. Vamos parar aqui. Aqui nós já temos uma falha. Começou o problema lá no campo sintético que o próprio Danilo confirmou que começou lá. Centro dessa cidade, na comarca de Andirá, denunciado, claro, Carvalho de Matos Neto, agindo por consciência, livre, na companhia do adolescente Samuel de Paula, ambos imbuídos com inequívoca intenção de matar. A denúncia já veio afirmando que eles foram para matar. Nenhum momento falou ali, né, que foi uma tentativa. Já foi para matar. Em unidade de exigna de comunhão de esforço, deram início à execução ao crime de homicídio contra a vítima. Sobe um pouquinho, Stéphane, por favor. Não, só é o contrário, né, dessa. Danilo, vulgo bolachão, ao desferir, desferir diversos golpes com barra de ferro e garrafas. Nós não vimos até agora nenhuma barra de ferro. Mas isso é denúncia. Isso aí ele já foi julgado na audiência de instrução com essa denúncia. Causando-lhe lesões corporais com graves descritas no Waldo. Vamos ver as lesões. 2 cm supercilho direito, 3 cm na região subgaleal, ocipital, bem como fratura no ramo da mandíbula direita com sangramento nasal e auricular caracterizado. Caracterizando traumatismo crâniano. Seria aqui como a testemunha Marcelo falou que foi onde sangrava. Mas ele tomou uma paulada na cabeça? Não tinha o corte na cabeça? E se ele caiu? Então, da denúncia, nós já começamos a tirar que teve falhas ali. O Ministério Público falou aqui bem claro. Se existiu uma garrafa quebrada, como que no outro dia essa garrafa não estava lá? Não foi a garrafa de café? Ah, mas ela não estava lá? A prefeitura já limpou? Mas e a barra de ferro? O pau? A prefeitura também limpou? Nenhum desses apareceu. Mas está aí na denúncia. A verdade da denúncia é essa. Já veio de lá. O que aconteceu nisso daí? Aconteceu que existia uma pessoa machucada, que apanhou bastante. Existia duas pessoas que bateram. Pronto. Está feito aqui. Para que eu vou fazer mais inquérito? Para que eu vou fazer? Eu já tenho aqui vítima e os culpados. Para que eu vou fazer? O réu falou no primeiro depoimento que quem viu foi o guardinha da terceirizada. Guardinha que é da empresa da prefeitura terceirizada, que deve ter quanto? Cinco, seis pessoas ali que trabalham e não foi possível identificar esse guardinha para vir testemunhar, para acompanhar, para dizer o que aconteceu. Mas para que eu vou pesquisar isso? Eu já tenho um culpado, dois culpados, uma vítima. Não vou fazer mais nada. Está bom. Já tem aqui. Vamos levar para frente. Ninguém foi atrás da verdade. As únicas três pessoas na face da terra que podem falar o que aconteceu é Samuel, Claro e Danilo. E fora, para dar testa a Deus, porque até agora não tem ninguém que falou. Ah, mas o doutor, veja bem. Bateram muito nele, foi para o hospital, quebrou o mandíbula. Não estamos questionando isso. O Ministério Público já sabia o que nós íamos fazer, porque ele sabe da verdade também. Não é pedir para descaracterizar, é para fazer justiça. Se fosse para a intenção de matar, se Claro tivesse a intenção de matar Danilo, Danilo estava morto. Por quê? Não tinha uma garrafa quebrada ali? Não poderia pegar aquele bico de garrafa e ir lá cortar o pescoço dele? Mas não aconteceu. Eles continuaram batendo com as mãos, com o chute. Ah, mas presunção, hein? Porque o Samuel falou, você sabia que isso podia matar? Ah, um soco que você der na pessoa, ela cair e bater a quina da cabeça nessa mesa, ele pode morrer com um soco, não pode? Mas, ah, mas você não presumiu isso. Você bateu, ele caiu, você assumiu o risco. Não, era uma briga. Se vocês nunca entraram, se vocês já viram, numa briga não tem um limite de proporção. Eles foram batendo, um batendo no outro, um batendo no outro. E aconteceu o quê? Estava caído, parou de bater, vamos sair daqui. Aí o Ministério Público fala assim, mas ele saiu limpinho. Arrumadinho. Esqueceu o relógio. Olha a pressa que ele saiu, que ele esqueceu o relógio. Se ele estivesse tão preocupado em se arrumar, ou se ele não tivesse acontecido, ele não teria ficado para pegar o relógio que ele tinha ido buscar naquele dia no relogioeiro? Não, ele saiu porque sabia, porque se ficasse ali, ele juntava a gente, ele podia bater nele. Podia acontecer. Já tinham indícios da primeira briga lá no bar do Carrapeiro, o que aconteceu, nessa primeira briga, o pai do Danilo foi lá para saber o que aconteceu, na madrugada, três e pouco da manhã, como foi dito. Mas foi lá para quê? Só para olhar assim e falar assim, ah, você bateu no meu filho? Beleza, eu só queria saber, estou indo embora. O pau ia comer de novo. Então, as agressões estavam se perpetuando. Já estava ali. O doutor Pascoalino falou claramente. Quem apanhou aquele dia? Danilo. Chegou em casa, apanhou de novo. Aí, o pai foi lá. Chegou lá, deve ter conversado com um com o outro. Aí, jovens, né? Deve ter falado, ah, você apanhou, seu pai veio aqui, não sei o quê, não sei o quê. Porque imuiu ele de raiva, sim. E quando ele fala, Danilo falou aqui, depondo, que ele estava lá no campo sintético. E correu, mas como você chegou lá? Ah, não sei, acho que me carregaram. Eu vou bater no seu aqui, vou te levar até lá. Não tem lógica. Não tem a lógica, porque se a briga começou lá no campo sintético, e ele tivesse tomado uma paulada, que ele caiu, e ficou ali caído, era ali que teria que ter sido encontrado o corpo dele, agredido. Se fosse a vontade de morrer, seria de matar, né? Claro, se ele tivesse a vontade, seria ali que ia encontrar o corpo. Não lá em cima, na esquina, com a Paraná, com a Santa Catarina. Quase 100 metros. Novamente, o doutor do Apasco Alíno foi muito pontual. Da onde ali, do campo sintético, na casa dele, de Danilo, dá uns 100 metros. Se eu estou sendo agredido, para onde eu vou correr? Para pegar o cara ou vou correr para a minha casa? Vou correr para a minha casa. Por que ele não correu para a casa dele? Porque ele queria ainda agredir. Subiu. Foi correndo lá. Talvez não imaginava que Samuel ia surpreender ele. Rapazinho com 60 quilos, se ele pegar eu por trás e me for cair, eu vou cair. Eu tenho mais de 150. Não vai ter como segurar. E ainda nisso, vindo outro para me agredir de frente. Então, o fato está bem claro aqui, está bem descrito do que foi. Não posso colocar o testemunho de Danilo, da vítima, não, da sua voz do início, não posso colocar isso daí como fato, certo? Porque ele mesmo disse que começou lá no campinho. Aí, ao que você aperta ele na pergunta, ele fala assim, Ah, mas eu não lembro mais, minha cabeça não ficou boa, que não sei o que, alguém me trouxe de lá até aqui. Ô gente, nós estamos diante aqui de uma briga de adolescentes, que até agora não tem motivo, porque a tal da moça, que saiu na história, não era namorado nenhum deles, ninguém falou, é minha namorada, não tinha motivo. Depois passou uma rixinha, se, claro, tivesse alguma suspeita, passasse na cabeça dele, a possibilidade que o Danilo queria pegar ele de novo, ele iria passar na frente da casa dele? Ele ia atravessar por cima. Eu só tenho uma pessoa que quer pegar eu, algo que me traga risco, eu vou desviar, eu não vou passar perto. Mas ele passou ali, e foi onde se encontraram. Quando perguntado para os pais dele, tem muita contradição ali, tem bastante contradições deles. Mas eu não vou recriminar. Os pais de Danilo estão querendo uma justiça, que punam aquilo que ele que bateu no filho dele. Mas é com a verdade? Não. Aí, quando a gente pergunta sobre o passado de Danilo, para entender se ele é uma pessoa agressiva, se ele é uma pessoa que causa briga, que busca confusão, olha que pergunta a primeira vez, não, meu filho, não é de briga. Mas quanto, claro, estava preso. Danilo teve uma briga com o tal do Caio também? Teve, teve uma briga. Caio e Danilo teve uma briga? Teve. E, claro, estava preso. Não tinha nada com isso. Então, peraí. Então ele também não é, não, não faço nada, não aconteceu. Existe problema. Quando nós perguntamos, o doutor perguntou do antepassado, se ele tinha respondido, e eu fiz a pergunta para ele, você respondeu alguma coisa de maneira a pena? Ele falou, não. Mas existe um processo no qual tinha medida protetiva e ele descumpriu. Quando, você sabe para que serve a medida protetiva? Porque alguém tem medo de você. Então alguém tinha medo dele. Não vamos entrar nesse fato que isso não é o que está sendo julgado. Mas é para ver a índole e a conduta de Danilo. Para mostrar que ele não foi só a vítima que aconteceu sem, ah, não aconteceu nada. Para saber da história dele. Quando fala-se da tentativa de homicídio, como também já foi dito, no artigo 14, inciso 2, do Código Penal, só poderia ser caracterizado quando o agente parou por alguém tirá-lo. A ação alheia é a vontade dele, certo? O Código Penal é taxativo. Ele não é ampliativo. Você não pode tentar pegar o fato e encaixar aqui. Ah, ele foi impedido porque chegou muita gente e ele parou. Não, lá está dizendo assim, impedido por alguma ação alheia. Qual foi a ação? Não tem, ninguém foi lá tirar ele de lá. Eu não posso pegar o Código Penal e interpretar alguma coisa. Eu não posso interpretar e tentar encaixar de maneira que me favoreça. E o que nós estamos vendo aqui é um problema muito sério. Por quê? Nós estamos falando de julgar um jovem que pode pegar 15 anos por uma briga que começou do nada. Ele foi agredido, agrediu também, desproporcional, que seja o fato. Mas agora falar que ele saiu com o intuito de matar, de fazer o mal, tirar a vida de alguém? Não. Isso não está claro aqui. Não está. Nenhum momento está líquido e claro para vocês terem essa decisão. E essa decisão de vocês não pode ter sombra de dúvidas. Ah, mas o promotor falou. Vocês não têm que aqui agradar a nós e nem agradar o promotor. Vocês não têm que agradar ninguém. Vocês têm que escutar os fatos e dizer. Houve agressão? Perfeito. Houve tentativa de homicídio? Não. Ele podia ter pegado uma garrafa e cortado o pescoço dele ali e não fez. Ah, mas ele saiu de bonezinho limpo. Mas esqueceu o relógio. Então ele não saiu tão tranquilo dali. Ele também saiu com medo de poder acontecer alguma coisa com eles. Esses fatos têm que ser muito bem analisados na hora do voto de vocês. Porque o voto de vocês pode ou não condenar uma pessoa jovem a um crime que ele não cometeu a um tempo que vai acabar com a vida dele e que hoje eu duvido que ele já está há um ano preso. Mas eu duvido se ele perguntasse para ele se ele está arrependido. O que ele diria? Porque um ano sem ver o filho um ano que ele parou de ajudar a mãe que ele ajudava a mãe financeiramente mesmo morando em outra casa que ela disse ele foi lá em casa fui fritar um negocinho para ele não sei o que. Quando fala ah, ele estava de chinelo ele estava trabalhando houve um lapso da mãe. Ela quis dizer quando ele foi preso ele estava trabalhando. Naquele dia não. Porque ele mesmo falou aquele dia que ele estava jogando sinuca estava lá na casa do pai do Samuel do Sr. Davi ele falou tudo isso daí. Os depoimentos deles não são o contrário. Volto de novo sobre o campinho que eu fiz sempre falando dele. Danilo e claro confirmaram que a briga começou lá. Então se tem alguém que não está batendo com o depoimento é o de Danilo. Danilo não está batendo essa conversa dele. quando ainda também o vereador o testemunho Marcelo fala que chegou lá falou com ele ele entendeu que não era para levantar. A mãe disse que ligou ele falou mãe e desligou. Podia estar às 11 podia estar claro apanhou bastante estava fora não teria muito discernimento mas não estava desacordado. Quando o Sr. Douglas fala que depois desse dia passa um dia ele vai atrás do Sr. Davi pai do Samuel e fala com ele lá se o meu filho morrer não vai chorar sozinho. Aqui nós já encontramos mais um indício de agressividade que transmite dentro de casa. e ele naquele dia lógico concordo com ele estava imbuído da raiva do filho estar ali não aceito que seja usado isso daí mas é um fato. A mãe e o pai falaram que Samuel estava no bar do Carrapeiro. A testemunha Wellington falou que não que não estava não era ele. A testemunha Marcelo falou que estava escuro o Ministério Público falou que não nessa época que nós estamos não estava escuro mas a testemunha disse que estava escuro então não dava para ver a foto está escura a madeira não foi achada não foi juntada aos autos então faltou uma um zelo no inquérito para poder trazer mais fatos para que a denúncia não ficasse desse jeito não ficasse vaga não ficasse com fatos que não aconteceu quando pergunto de novo sobre tal do Caio Cisoto pessoa que aparece nos inquéritos mas nunca foi procurado por um policial por um agente por um interrogatório nunca foi procurado ele nunca apareceu para dar a versão dos fatos dele ele nunca apareceu ele não apareceu em momento algum mas estava nos autos no nome dele por que não foram pesquisar volto a falar tinha um dois culpados uma vítima acabou não vamos fazer mais nada mas a verdade é essa não é essa por que eu posso entrar em uma briga com ele e ele me bateu bastante mas quem iniciou a briga fui eu desproporcionalmente do tanto que pode bater opa perfeito desproporcional bater demais tal mas tinha intenção de matar tentativa de homicídio não isso não temos aqui ainda se fosse vamos falar da garrafa de café essa garrafa é uma história todo mundo fala dela mas ninguém fala onde que ela ficou é quando eu pergunto você chegou a buscar ele se embanando fala que sim fala que não depois fala que foi o outro já fala que ele tinha voltado estava voltando depois ele fala que estava indo se ele estava indo Samuel e claro estavam voltando do posto sentido industrial sentido a praça e ele estava indo buscar a garrafa de café correto? se foi no campinho sintético parou ali pode colocar pra mim de novo o 121 aquela foto lá do é o 121 é o 121 é o local de crime é o 121 é o 121 é o 121 é o 121, perdão isso, esse aí vamos de novo como nós mostramos na hora dos depoimentos esse canto aqui mais a frente é a quadra sintética aqui a casa de Danilo aqui onde ocorreram onde o Danilo foi socorrido certo? aqui está a rua Paraná mais ou menos aqui a loja de um real o museu e aqui eles estavam brigando tem um fato aqui Danilo parado por aqui nessa esquina com um pedaço de pau querendo agredir falando que ia agredir o Claro Claro aqui em frente da loja de um real que existia ali pegou as garrafas o Claro também podia ter ido embora não podia? ah, vou embora deixa esse cara aí vou correr pra cá não ele voltou pra cima ele voltou pra cima atacou as garrafas agrediu mas se ele tivesse vontade de matar o que ele tinha feito com a garrafa? terminado o serviço ele não fez isso ele estava com raio porque ele também tinha sido agredido e ele voltou ele voltou e aqui aconteceu quando pergunta a Danilo por que que saíram daqui e veio daqui ele fala não sei eu não me lembro eu acho que eu caí aqui e me trouxeram até aqui quem trouxe? Claro essa mulher depois de bater nele falou vamos levar ele naquele canto vamos deixar ele lá e vamos embora não foi ocorrido então a versão que nós temos aqui é muito mais plausível do que Claro falou do que é de Danilo veja quando eles estavam aqui brigando aqui perto do campo sintético se ele correu até aqui por que ele não correu pra casa dele? quem estava com raio? quem correu atrás de quem? então quero deixar bem claro a agressão como o Ministério Público falou a agressão correu ah vocês vão querer descaracterizar não nós queremos caracterizar a agressão não é descaracterizar a acusação de tentativa de homicídio que a acusação como vocês leram ali a denúncia está furada tem várias coisas que estão ali não foi ali chegaram e falaram realmente né não teve barra de ferro ah realmente também não tem marca na cabeça não pode ir atrás nenhum foi corrigido aquilo ali é alegações finais que o Ministério Público usou na audiência que foi sentenciado entendido que era um crime doloso contra a vida e por isso nós estamos aqui mas na verdade dos fatos o que nós temos é que foi uma briga que gerou agressão quem levou a pior na briga foi Danilo claro e Samuel agrediram ele claro já foi julgado já esteve respondendo Samuel faz um ano que está aguardando o julgamento em um ano não acharam o guardinho para me falar ninguém achou o guardinho em um ano e ele continuou preso em um ano ninguém achou um pedaço de madeira em um ano também não achou a garrafa de café mas em um ano Danilo estava na rua duas semanas depois que ele foi passou para a recuperação duas semanas três semanas vamos colocar um mês ele já estava na rua arrumando o brigo com o Caio cisou de novo mas claro estava preso aguardando um ano de julgamento para saber se vocês aqui hoje todos vocês entenderem que foi uma agressão e ele vai respondê-la vai sair pela agressão mas ele ficou um ano preso se saísse como absolvido por legítima defesa pela legítima defesa e concordo com o promotor que legítima defesa era até o momento que cessa a agressão isso é verdade ele não está errado ele falou a verdade a legítima defesa é quando você me agride eu consigo te mobilizar ou acabar a agressão acabou a defesa eu não posso prosseguir com a agressão contra aquele que vem me agredir concordo com isso não estamos falando de legítima defesa para ele sair mas se vocês entenderem ainda ah não realmente claro se defendeu e e é legítima defesa e absolvê-lo mas ele já pagou uma pena de um ano mesmo que vocês absolvam ele já foi já teve sua pena de um ano ali dentro e quando a gente fala dessa pena não é só ele é extensivo a família a mãe o filho que ele não vê é extensivo a todo então já teve uma consequência dos atos dele que tanto que se ele for condenado essa consequência vai ser diminuída da pena pelo tempo que ele ficou então ele já teve isso daí e Danilo o que que teve? ah meu maxilar não tá bom não tá certo mas mesmo assim queria brigar com o Caio se eu tô com maxilar que eu não consigo parar tá trincado ainda eu não vou arrumar briga você me chama pra briga eu tô com maxilar quebrado aqui você fala vem brigar eu falo eu não tá doendo por que que eu vou brigar? se claro na hora da briga da forma que Danilo falou que claro vinha do sentido desse sentido claro vinha desse sentido e Danilo ia desse não seria mais prático claro voltar pra ir pro Paulinho da Láqua voltar pro centro pra correr pra casa dele que ele teria que correr pra cá claro teria que correr pra esse lado aqui pra ir pra casa dele Danilo tinha que correr aqui ó 60 metros mais ou menos 60 metros aqui por que que eles ambos não pararam cada um foi correr pra sua casa porque ambos estavam imbuídos de querer brigar uma briga não a tentativa de homicídio se Danilo tinha intenção não talvez não tinha como ele mesmo alegre que não viu Samuel eu falo com o claro com a esperada de pau aguento e meter o coro nele posso chegar junto mas se ele diz que não viu Samuel Samuel chegou por trás e deu um mata leão e derrubou ele e ali eles foram rolando pra baixo ali volto a falar quem viu essas agressões Samuel claro e Danilo conjecturas nós não podemos ter dúvida quando for pra condenar alguém não podemos ter nenhuma dúvida a menor que seja que passe pela cabeça de vocês de repente o doutor Renato tá falando ali é verdade ah mas será tem dúvida vocês não podem condená-lo quando nós falamos da corrupção de menor seria como se Samuel o claro fala pro Samuel Samuel tá fazendo nada não vamos lá dar um coro no Danilo você pega de um jeito eu pego do outro isso aqui chama ele pra praticar alguma coisa nenhum momento vocês ouviram falar que Danilo falou o claro falou assim vem Samuel pega ele aí pega ele aí não tanto que eles correram lá do campo sintético até aqui e Samuel veio falando que ele veio andando devagar atrás deles quando ele chegou ali ele conseguiu imobilizar momentaneamente Danilo aconteceu ali? aconteceu ele conseguiu mas o o claro chamou ele? o claro vai pagar por uma atitude que ele teve está os dois na rua aconteceu o negócio agora se o claro falar vamos lá vocês podem me ajudar tal nenhum momento também se resolveram isso era a vontade dele ele pagou já por isso também está pagando a vontade dele não teve a corrupção feita pelo agente que no caso é o claro se não teve não temos que falar sobre isso o que nós pedimos para vocês olhem os fatos aqui vocês escutaram o Danilo falando é fácil eu pegar os depoimentos antigos mas vocês ouviram hoje da boca dele que ele falou que estava lá no campo sintético vocês ouviram não foi eu que falei ele falou e não está isso aí pode procurar que vocês não vão achar isso aí porque ele fala que ele caiu tomou a pancada e caiu simples assim ah mas nenhum deles tem marcas nenhum deles tem o claro falou que ele foi agredido mostrou de forma simples mas mostrou ali foi agredido aqui ah não foi superficial não foi no médico não foi no hospital ninguém falou que era tão grave para ir no hospital ninguém falou que era tão grave para isso mas que ele foi agredido foi o início das agressões começaram ali então volto falar para vocês eu só pedi para o doutor Pascoal me dar essa essa brecha aqui no no debate dele com vocês porque nós trabalhamos junto eu analisando com ele isso daqui eu achei que que era interessante fazer esses adendos aqui demonstrar onde começou aonde parou as agressões aí já vai gerar o fato que ele não caiu somente com a suposta paulada ele correu de lá até aqui ali ocorreu as agressões então o fato narrado por Danilo é totalmente mentiroso e desconexo com a verdade porque ele mesmo falou aqui que começou lá se a prefeitura conseguiu limpar levou a garrafa e o pedaço de pau nós nunca vamos saber que o pedaço de pau se estava lá poderia ter sangue poderia ser comprovado com arma de um suposto crime mas ninguém sabe disso é a narrativa é a palavra dele com a palavra dos dois que já foram desde o início sentenciados como culpados que ninguém foi investigar lembrem disso ninguém foi investigar o tal do guarda ninguém foi atrás do caio cisoto isso era trabalho do inquérito quando o Dr. Pascoalino falou sobre a desproporcionalidade da denúncia o Ministério Público que ele tinha na mão ele usou chegou para ele falho? chegou mas está falho e é isso que nós queremos deixar bem claro para vocês não houve tentativa de homicídio não houve corrupção de menor houve sim várias agressões que não vão ser descaracterizar a tentativa de homicídio nós vamos caracterizar a lesão corporal que é o que aconteceu foi uma lesão corporal bateram muito desproporcionalmente se fosse uma legítima defesa porém nunca com a intenção de matar então eu agradeço vocês eu como falei eu só pedi para o Dr. Pascoal me dar esse adendo deixo ele para ele encerrar com vocês e muito obrigado obrigado só para encerrar silêncio ele vai encerrar aqui desculpa doutor pode sim essa é a tona não 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 Senhoras e senhores, serei muito rápido Nesse meu encerramento Depois, dependendo da réplica Da acusação Nós voltamos a nos falar Mas, só gostaria de voltar a falar com os senhores Para apresentar o pedido da defesa E qual que é o pedido da defesa? Que os senhores analisem Todos os pontos, todos os depoimentos Todas as provas mostradas A fala do doutor Ronaldo E sejam justos na hora de votar O pedido principal É que seja condenado o réu Por tentativa de homicídio E ficou muito claro para nós aqui Por todos os depoimentos Que nunca houve tentativa de homicídio O que houve? Uma briga generalizada Entre três adolescentes Que um deles Levou a pior Quem levou a pior? O que iniciou a briga O que é tido como vítima O doutor Ronaldo falou Mas eu repito Inquérito policial Altamente falho Deixou de apurar Vários pontos Cruciais Para que a denúncia Viesse de forma Branda Ou Justa E levou A esse pedido Desproporcional Tá? Veja bem, ó O réu No seu depoimento Afirma que existia No local das agressões O guarda da imprensa Terceirizada Confirmado pelo Vereador Marcelo Quando depois aqui Tá? Que teria presenciado Todo o ocorrido Desde a agressão De Danilo Contra Claro Próximo a quadra sintética Até o desfecho Na rua Santa Catarina E depois voltando Ali no barranco Ali na grama Onde ficou A mancha de sangue Como tá marcado ali Tá? Olha aqui A denúncia Diz ainda Que existia Uma barra de ferro Os senhores ouviram Falar aqui alguma vez Hoje Pelas As testemunhas Ou mesmo pelo Ministério Público Que uma barra de ferro Não Prova mais uma vez A falha Da investigação Processual Que gerou Essa denúncia Desproporcional Tá? Então Os responsáveis Seja eles Quem for Da investigação Não dispuseram Não se dispuseram A buscar a verdade Conforme o Dr. Ronaldo Bem colocou Havia Uma vítima Alguém Que estava Machucado E dois Considerados Agressores Não se buscou Onde estaria a barra de ferro? Por que não buscaram O depoimento do guarda? Acredito que Os investigadores Teriam meios Para buscar Essas pessoas Acredito? Não tenho certeza Disso Tá? Então Mais uma vez Para quem investigou Somente existiu Uma suposta vítima E dois culpados E gravíssimo Senhoras e senhores O réu Ele foi julgado Dentro do inquérito Que não deve acontecer Hora de julgar o réu É hoje Com fatos Com elementos Com depoimentos E nesse caso O réu Foi julgado Lá um ano atrás A Javi Se estar preso Há um ano Sem ver o filho Há um ano Sem ajudar Sua mãe Há um ano Uma mãe Que está aqui sofrendo Por uma briga De adolescente Veja a desproporcionalidade Tá? Então Breve resumo Danilo No dia 8 do 9 No bairro garrapeiro Apanha de claro Apanhou É fato Volta para sua casa Apanha do seu pai De novo Imaginem A raiva A vontade A gana Que Danilo Que Danilo Tinha em claro Então Quem agrediu Quem? Quem iniciou? Quem partiu Para a briga? Aí eu faço Uma pergunta Seria Danilo Vítima Ou simplesmente Um valentão? Vou lá bater E acabou Levando a pior Por má sorte Teve aqui O auxílio Do Samuel Quando se falou Em corrupção De menores Nenhum momento Lembro O que o doutor Ronaldo falou Para que houvesse A corrupção De menores De menor Menor dizendo Teria que ir lá E falar Ô Samuel Vamos lá matar O fulano Vamos lá bater Em fulano Ou vamos lá Roubar alguma coisa Que também seria Corrupção de menor E nunca houve isso Encontraram-se São amigos Foram lá Buscar um relógio Alguma coisa assim O amigo dele Foi agredido E ele auxiliou Somente isso Então Senhoras e senhores A justiça nos ensina O seguinte É melhor Nós deixarmos Mil culpados livres Do que Prendermos um inocente Por dúvida Tá E cito essa frase Numa expressão latina Que existe no direito Indúbio pro réu Ou seja Em caso de dúvida Devemos beneficiar o réu Quem é o réu? Claro Então Se restar O mínimo de dúvida Quanto a intenção Quanto a corrupção de menor Quanto a vontade De Claro Matar Danilo Se vocês não tiverem 100% De certeza Que isso aconteceu Conforme prega o Ministério Público E a denúncia Se entenderem Que quem Iniciou as agressões Foi Danilo Igual nós Deixamos muito claro aqui Por tudo que nós falamos Eu peço que vocês O absorvam Peço que vocês O absorvam O claro Vou repetir Em caso de dúvida Beneficia-se o réu Então Nós não podemos votar Esse Nobre ofício Dos senhores aqui Não pode Haver Uma vírgula De dúvida Não pode haver Um mínimo De dúvida E lá Colocar aqui O claro Ou no caso O réu É culpado Tá Se fizermos isso Estaremos Estaremos mandando Para a cadeia Por anos Como já está lá Devolvendo a cadeia Por anos Um jovem Que se meteu numa briga Todos nós aqui Já fomos jovens E nem que foi lá na escola A gente se meteu em briga Já talvez Não com essa intensidade Mas a gente já se meteu em briga A gente sabe que Enquanto adolescente Enquanto jovem Isso acontece Então Aconteceu uma briga Se meteu numa briga E por isso Está preso Há um ano Sem ver um filho Há um ano Sem auxiliar sua mãe Há um ano Por causa de uma briga Foi intenso A maneira que se defendeu Talvez tenha sido Não discutimos E lembrando Caso vocês aceitem Os senhores aceitem Os argumentos Por nós aqui colocados Pela defesa colocada E absorvam Claro Da Do crime Exagerado Que tenta ser imputado A ele Tenta ser colocado A ele De tentativa De homicídio Ele ainda poderá ser punido Como vem sendo punido Há um ano Está preso Há um ano Tá Então O que eu peço É coerência na hora do voto De vocês Analisem Não Conforme o doutor promotor Já colocou Não precisa Fazer correndo Não precisa Desespero Para se votar Tá Caso Tem alguma dúvida O doutor magistrado Fará Os esclarecimentos Então Vocês não precisam Votar correndo E conforme disse O doutor Ronaldo Não estamos aqui Os senhores não estão aqui Hoje para agradar A mim Ou ao promotor Doutor juiz O claro Ninguém Vocês estão aqui Para votarem De maneira Justa Somente isso Somente assim Será feito justiça Com esse jovem Para ele não voltar Para a cadeia Para que ele possa Rever o filho dele Que não vê um ano Para que ele possa Trocar sua vida Se redimir Do que fez Junto a sua família Sua mãe Cuidar do filho E Pior Se ele voltar para lá Por anos Não sabemos quanto Nós poderemos Aí sim Estar criando aqui Um Um bandido Nós sabemos O que acontece Nesses lugares Imaginem a revolta Que teria um jovem Dentro da cadeia Então Repito Coerência Na hora do voto Não tentem agradar Um ou outro Até porque o voto É secreto Totalmente secreto O voto de vocês Ninguém Nem o colega do lado Vai saber Da maneira que você votou Nem o doutor juiz Saberá a maneira Que vocês votaram Ninguém sabe Então Sejam coerentes Analisem os fatos Sejam coerentes E Não mandem Para a cadeia Um jovem inocente Deus abençoe a mente De vocês Muito obrigado Obrigado Doutores Encerraram? Tá Eu vou só consultar O doutor vai voltar? Tá Aí a gente faz um intervalinho A gente tem um café Para oferecer para vocês Até a próxima Legenda Adriana Zanotto